Força de um Espírito Quando eu passo por você Fico sentindo que tem algo a me dizer Você me perdeu, oh baby Te digo que não, que nunca mais Eu sei que pra mim, oh baby Você já morreu, já não existe mais Eu faço melhor, oh baby Se tudo continue assim Não dá mais Você morreu pra mim Gata Morena A mais desejada do Brasil E por mais que você Venha me correndo atrás do meu amor Às vezes acho que você Foi um sonho que eu tive e acabou É melhor, oh baby Que tudo fique como está A vida segue, oh baby Não quero ir, te encontro ao passado Pra mim é melhor, oh baby Que tudo continue assim Nosso amor morreu Você morreu pra mim Foi o fim do amor Que eu dei pra você E que só me fez sofrer e sentir dor Hoje não estou só Eu encontrei um outro alguém Que me fez te esquecer Oh yeah Me dando Pra mim é melhor, eu sei Que tudo continue assim Que tudo continue assim Nosso amor morreu Você morreu pra mim É bem melhor, oh baby Que tudo fique como está A vida segue, oh baby A vida segue, oh baby Não quero ir, te encontro ao passado Pra mim é melhor, eu sei Que tudo continue assim Nosso amor morreu Você morreu pra mim Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, vou te amar todo dia Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, mãe E quando você passa me olhando Tô toda muito linda, cheia de tesão Cata, você já tá me ganhando Vou tá tomando conta do meu coração Quando você passa me olhando Tô toda muito linda, cheia de tesão Cata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Só tenho jeito de me possuir Estou em ponto de enlouquecer Se comendo louco pra sair Bora, 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 bora Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, vou te amar todo dia Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te amar Vou pegar, 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 pegar Beija, beija taradinha Vou te pegar, vou te amar todo dia Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, mãe Vou deixar vocês tudo taradinha com mim E quando você passa me olhando É toda muito linda, cheia de tesão Cata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Quando você passa me olhando É toda muito linda, cheia de tesão Cata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Não tenho jeito de me possuir Estou em ponto de enlouquecer Se comendo louco pra sair Bora, 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 bora Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, vou te amar todo dia Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, se for assim Vou pegar, pega, 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 pega Deixa, deixa taradinha Vou te pegar, vou te amar todo dia Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, vou te amar todo dia Vou te deixar taradinha Pega, 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 deixa, deixa o taradinha Vou te pegar, vou te amar todinha, te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, vou te amar, pega, 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 deixa, deixa o taradinha Vou te pegar, vou te amar todinha, te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te pegar, vou te amar todinha Para cá, nossa clara de luz Gata Marela, ao fim da nossa luta Estou longe, eu penso em você Você está em mim E como é que eu vou te esquecer Seu amor me deixou assim Pois tão só não posso ficar Preciso de carinho Ficar tão frio sem você aqui Meu amor, pense mais em mim Se for ou fica Pense antes de você me abandonar Se for ou fica Essa decisão É você quem vai tomar Pense mais Gata Morena A mais desejada do Brasil Se você vai me deixar assim E insiste em não me ver Minha tristeza nunca chegará ao fim Meu amor, pense mais em mim Se for ou fica Pense antes de você me abandonar Se for ou fica Essa decisão É você quem vai tomar Pense mais Pense mais Se não sou Quem pensou E não me queres mais Quero Pra sempre o seu amor Pense mais És minha única razão És minha única razão de viver Se você vai me deixar assim E insiste em não me ver E insiste em não me ver Logo tudo muda Quando estou com você Felicidade é te ter Se for ou fica Se for ou fica Se for ou fica Esse antes de você me abandonar Se for ou fica Essa decisão É você quem vai tomar Penso mais Tô vivendo com uma sombra sobre mim E uma nuvem no meu quarto de dormir Tão de tempo sozinha Mas esse seu éste que a culpa é minha Bem rodada atrás dos sonhos que eu criei Tanto sentimento que desperdicei Infinito momento Perdido na esquina do pensamento Tudo que eu queria era sentir de novo Eu daria tudo pra sentir de novo As estrelas se recusam a brilhar Transimulando horas pra passar Já sentindo falta A vida que todo mundo sabe que eu queria Eu queria alguém que assumisse a luz Esse tipo de energia que seduz Que me mostra o caminho E ninguém vive feliz sozinho Tudo que eu queria era sentir de novo Eu daria tudo pra sentir de novo Se eu abrir o meu coração Eu só te peço que não me perdone E outra vez Em momentos que eu não sei o que é real Hoje alguém no mundo sente o que eu senti Alguém tem verdade As pedras de sonhos são a verdade Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor Se eu abrir o meu coração Minha alma ficou perdida Cuidado pra não perder Só que os meus sonhos farão outra vez Outra vez De volta pro amor 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 Sei que não dá Não dá Não dá pra te procurar Gata Morena A mais desejada do Brasil A noite eu fico pensando em você De dia tento te esquecer Mas o teu gosto não sai mais de mim Eu não quero mais viver assim Eu sei que eu te amo Mas não vou te procurar Eu, eu sei Eu, eu sei Que não dá mais Não dá Não dá Não dá pra te procurar A mais desejada do Brasil A mais desejada do Brasil Às vezes eu também penso em você Mas eu não sei Eu não sei o que fazer Eu, eu sei o que fazer Dia a dia Eu fico sempre aqui Eu não quero mais viver assim Eu sei que eu te amo Mas não vou te procurar Eu, eu sei, eu, eu sei Que não dá mais Não dá, não dá, não dá Pra te procurar Não dá, não dá Pra te procurar Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade Já não sei a palavra certa Pra usar ainda Do seu jeito Não te trago ouro Ele não entra no céu E nenhuma riqueza dentro Não te trago ouro Não te trago ouro Elas cercam e caem ao chão Mas trago os meus versos livres Que te fiz de coração Sabe, já faz tempo O que eu queria te falar Não te trago ouro Não te trago ouro Porque elas cercam e caem ao chão Mas trago os meus versos simples Mas que vem do coração Não te trago ouro Ele não entra no céu E nenhuma riqueza desse mundo Não te trago ouro Não te trago ouro Não te trago ouro Ele não entra no céu E caem ao chão Mas trago os meus versos simples Mas que vem do coração Mas que vem do coração Gata Morena A mais desejada do Brasil Sabe Hoje eu me cansei De esperar por você Você me deixou E hoje eu choro Hoje eu choro Você se foi Nem ligou Nem ligou pro meu coração Nem sequer pensou em mim Quando me disse adeus Aprendi a viver sem ter você Eu te digo Baby Hoje não te quero mais Agora sei que sou capaz De viver sem te ser feliz A mais desejada do Brasil Você se foi Nem ligou pro meu coração Nem sequer pensou em mim Quando me disse adeus Aprendi a viver sem ter você Eu te amei Como ninguém nunca te amou Mas você só me desprezou Mas você só me desprezou Agora quer voltar pra mim Não se quero mais Já sofri demais Se digo Se digo Hoje não te quero mais Agora sei que sou capaz De viver sem te ser feliz Se digo Baby Me diz Hoje não te quero mais Hoje não te quero mais Agora sei que sou capaz De viver sem te ser feliz Hoje eu chorei no meu coração A ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Vem do seu nome e tu disfarça Mas não sei como fugir Se você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar prometo te dar amor Eternamente, tento disfarça Mas não sei como fugir Com você Simbora sim! É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco em você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, 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 iê Na parede É tanta saudade que no peito invade amor Vem do seu nome Tento disfarça Eu sou completamente louco em você É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você E eu, iê, iê Eu só sei amar você E eu, iê, iê Eu só penso em você E eu, iê, iê O meu amor Hoje chorei no meu quarto Talvez eu retrato lindo na parede Me chama de cachorro Me chama de safado Ela gosta porque eu sou descarado Me chama de cachorro Me chama de safado Ela gosta porque eu sou descarado Galta Morena Amastece a charada do Brasil A parede que eu acho que eu não tenho Pode ficar burando tudo Você não acha ninguém Tô me chamando até de rei de cabaré Pois não posso ver mulher Que fico todo orizado Minha mulher tá me chamando A parede que eu sou descarado Ela me chama de cachorro Me chama de safado Mas ela gosta porque eu sou descarado Me chama de cachorro Me chama de safado Ela gosta porque eu sou descarado Ela me chama de cachorro Ela me chama de safado Mas ela gosta porque eu sou descarado Me chama de cachorro Me chama de safado Ela gosta porque eu sou descarado Ô 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 Pode procurar no mundo, você não acha ninguém Tô me chamando até de rei do cabalho Eu não posso ver mulher contigo todo ouro e trato Minha mulher tá me chamando de sapato Ela ficou errado, pois eu sou muito do cara Ela me chama de cachorro, me chama de sapato Ela gosta porque eu sou do cara Me chama de cachorro, me chama de sapato Ela gosta porque eu sou do cara Ela me chama de cantor, ela me chama de sapato Ela gosta porque eu sou do cara Me chama de cachorro, me chama de sapato Ela gosta porque eu sou do cara Aparece, guerreiro, acho que como eu não tenho Pode procurar no mundo, você não acha ninguém Tô me chamando até de rei do cabalho Eu não posso ver mulher contigo todo ouro e trato Minha mulher tá me chamando de sapato Ela ficou errado, pois eu sou muito do cara Ela me chama de cachorro, me chama de sapato Ela gosta porque eu sou do cara Ela me chama de cachorro, me chama de sapato Ela me chama de sapato Ela me chama de cachorro, me chama de sapato Ela 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 me chama de sapato Eu não sei o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Toda a boca sorrindo, no silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças não passam Marujo Produções, esse é moral, meu irmão E assim não, o nosso caso não difere em outros casos que agarraram mal Só pra te lembrar, eu já chorei demais Longe de você, sofrerei bem demais Mas preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Toda a boca sorrindo, no silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças não passam Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Toda a boca sorrindo, no silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças não passam Não passam Tentei te encontrar Eu te procurar, eu vou te amar, vou ter você pra mim Não vou dividir, não vou dividir, eu não vou aceitar Você não vai fugir, eu vou te prender só pra mim Fiquei tanto tempo sozinha sem o teu amor Oh baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Sem o teu amor Parece que o tempo não passa, mas você não volta E é grande essa dor que não acaba Quando eu te encontrar, eu vou te amar, vou ter você só pra mim Não vou dividir, eu não vou aceitar, você não vai fugir Eu vou te prender só pra mim Oh oh Fiquei tanto tempo sozinha sem o seu amor Oh 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 baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh 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 baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh oh yeah Gata da menina Eu vou te prender só pra mim Oh oh Fiquei tanto tempo sozinha sem o seu amor Oh 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 baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh 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 baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh 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 baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh baby, se não está aqui, eu me sinto tão só Oh 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 Chega de me entregar a quem Não merece mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O meu amor que eu te dei Saio de aliançar, visitar, me suprir Que não sou mais de ninguém Não sou de ninguém, pois me perdi Coragem eu criei, não tenho mais para o amor Não sou de ninguém, vou me perdi Pois quando eu me santo, quero Ponte no meu favor E só vou pensar sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não vou Para esse amor Chega de me entregar a quem Não merece mais o meu sorriso Mas não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me perdi Coragem eu criei, não tenho mais para o amor Não sou de ninguém, vou me perdi Não sou de ninguém, vou me perdi Pois quando eu me santo, quero Contigo no meu amor E só vou pensar sem me apegar a ninguém Eu amei, não tenho mais para o amor Eu amei, não tenho mais para o amor Eu amei, não tenho mais para o amor Não sou de ninguém, vou me perdi Coragem eu criei, não tenho mais para o amor Não sou de ninguém, vou me perdi Coragem eu criei, não tenho mais para o amor Não sou de ninguém, vou me perdi Coragem eu criei, não tenho mais para o amor E só vou pensar sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Não, não posso perdoar Não consigo aceitar o que você me fez Eu te prometo, meu amor Te fazer muito feliz Ser teu, só teu Não acredito Acredite Não acredito Acredite Você me deixou E agora sofro tanto Por você Amor Caguei a minha vida Mas eu choro por não ter você aqui Precisa me perdoar Você é o meu amor Correndo me abraçar Não me deixe aqui Não, não posso perdoar Não consigo aceitar Não consigo aceitar O que você me fez Eu te prometo, meu amor Te fazer muito feliz Te fazer muito feliz Ser teu Não, não posso perdoar Você é o meu amor Você é o meu amor Eu te prometo, meu amor Eu te prometo, meu amor Te fazer muito feliz Ser teu Só teu Não acredito Acredite Não acredito Acredite Acredite Não acredito Acredite Não acredito Acredite Acredite Meu amor Acredite 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 Sobre muito amor agora vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volte a te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não faça tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Sobre muito amor agora vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volte a te Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Te pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo amor de Deus Pede por favor, quem sabe um dia eu volte a te procurar Joga a mãozinha pra cima A metaleira mais gostosa do Brasil Arrebada Z Nunca pensei em me apaixonar Aconteceu de repente em uma troca de olhar Um simples toque, a magia no ar Como um conto de fadas de hora certa e lugar Naquele instante em que você apareceu A minha vida passou a ser você e eu Agora vem dizer pra mim que acabou O que fazer se eu não sei Como vou viver Seu amor, onde eu errei Se te dei a minha vida, te entreguei os sonhos meus O que fazer se eu não sei O que fazer pra esquecer Esse amor que está em mim Se eu ainda ando com você Não compreendo por que acabou Se quando vejo os meus olhos eu vejo cenas de amor E as lembranças só me fazem chorar Agora diz o que fazer pra sobreviver Sem seu amor, onde eu errei Se te dei a minha vida, te entreguei os sonhos meus O que fazer pra esquecer Esse amor que está em mim Se eu ainda ando com você Se eu ainda ando com você E essa morena, a mais desejada do Brasil Oh, onde eu errei Oh, onde eu errei Se te dei a minha vida, te entreguei os sonhos meus O que fazer pra esquecer Esse amor que está em mim Esse amor que está em mim Se eu ainda ando com você E esse amor que está em mim Fonde eu errei Se te dei a minha vida, te entreguei os sonhos meus Não diga que não te amei, não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amavas Tu me aceitastes como eu sou Mas eu de você mudou Ficou tão afastada Se onde tive um outro amor Foi passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente confessar Vamos perder tempo com o sentimento Ficando afastado Temos que dar os sonhos para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Não diga que não diga que não me entreguei a minha vida Não diga que não me entreguei a minha vida Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muita coisa pra falar Não diga que não diga que não me entreguei a minha vida Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente confessar Não diga que não me entreguei a minha vida Temos que dar os sonhos para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não me entreguei a minha vida Canta bonita Canta bonita A noite às vezes quando estou só Fico a pensar Se você também está Pensando em mim Não me conformo Não consigo aceitar E ela vai Ocupar De vez no meu lugar Só você Me faz feliz Por isso eu sofro assim Quando penso em você E nos meus sonhos Não está aqui Só você Me faz feliz Só você Me faz feliz Sei que errei Não esperei Você me explicar Não resisti Quando vi Outra te pensar Me perdi Me fez no seu lugar Diz porquê Sinto o que fiz Somente te amar Só você Me faz feliz Por isso eu sofro assim Quando penso em você E nos meus sonhos Não está aqui Só você Me faz feliz Um dia você vai voltar E estarei no mesmo lugar Onde tudo aconteceu Onde tudo se perdeu E ver a lágrima Se o meu olhar Gata morena No coração No coração Não podia imaginar Que naquele dia Ia sangrar Só por te amar Só você Me faz feliz Por isso eu sofro assim Quando penso em você E nos meus sonhos Não está aqui Só você Me faz feliz Só você Me faz feliz Só você Me faz feliz Música 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 Gatinho, você gosta mais de Red Label, oh, ai Gatinho, você gosta mais de Red Label, oh, ai Pra mim também, oh, Red Label, oh, ai Pra mim também, oh, Red Label, oh, ai Gatinho, você gosta mais de Red Label, oh, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas se sobe, não vai entre a Gatinho, vem dançar com o Ró, vem com a Renata e a Gata Morena também Elas gostam mais de, ai Com isso elas caem Elas gostam mais de, ai Com isso elas caem Eu também quero tomar mais de, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sei lá, eu tentei te quer ver Sujeito, mas você não me sai do pensamento Mas deixa você me fazer enlouquecer Até parece que você já não me fez sofrer Tudo o que você me fez Não se faz com ninguém Iludiu meu coração Com promessas, mentiras, tudo ilusão Mas um dia você vai voltar Vou te dar meu coração Não sei também quem vai chorar Como eu chorei Vai sentir no coração Que eu passei Com vontade Eu sei que Eu quero te sentir Nem quero te olhar Para não sentir Atração no seu olhar Seu olhar é O veneno poderoso Pode até me machucar Oh, oh, oh Eu sei que Tudo o que você me fez Não se faz com ninguém Iludiu meu coração Com promessas, mentiras, tudo ilusão Mas um dia você vai voltar Não vou te dar meu coração Não sei também quem vai chorar Como eu chorei Vai sentir no coração O que eu passei Vai Eu sei que Eu sei que Não vou mais te dar Oh, oh, oh O meu coração Seguia, tá morrendo Eu não quero te sentir Para não te deixar Vai embora, embora, embora Agora Tudo terminou aqui Me cansei Me cansei Agora é o fim Tem que esquecer Tudo que eu já sofri Por isso tem que ter o fim Mas se você voltar Vou te dar meu coração Não sei também quem vai chorar Como eu chorei Vai sentir no coração O que eu passei Eu sei que Eu não quero te sentir Para não te desejar Vai embora, vai embora Agora Tudo terminou aqui Me cansei Me cansei Agora é o fim Tem que esquecer Tudo que eu já sofri Por isso tem que ter o fim Mas um dia você vai voltar Vou te dar meu coração Não sei também quem vai chorar Como eu chorei Vai sentir no coração O que eu passei Vai Eu sei sim 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 Gata Morena, a mais desejada do Brasil Palavras de amor, jogadas ao vento A sua imagem, não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Palavras de amor, jogadas ao vento A sua imagem, não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito A mais desejada do Brasil Chama na bucina que ela vem Chama na bucina que ela gosta Chama na bucina, chama essa menina É prima de Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama, chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina Mete o dedo, vai, ou taca o dedo, ou mete o dedo, mete o dedo na buzina Ou mete o dedo, ou taca o dedo, mas ela é prima de Maria Gasolina Mete o dedo, ou taca o dedo, ou mete o dedo, mete o dedo na buzina Ou mete o dedo, ou taca o dedo, mas ela é prima de Maria Gasolina O apelido que ela tem O chama na bucina que ela vem O chama na bucina que ela gosta O chama na bucina, chama, chama essa menina Que ela é prima de Maria Gasolina O mete o dedo, o taca o dedo O mete o dedo, mete o dedo na bucina O mete o dedo, o taca o dedo Mas ela é prima de Maria Gasolina O mete o dedo, o taca o dedo O mete o dedo, mete o dedo na bucina O mete o dedo, o taca o dedo Mas ela é prima de Maria Gasolina Piripompom, piripompom, piripompom É o apelido que ela tem Chama, chama na vucina que ela vem Uh, are Piripompom, piripompom Chama na vucina que ela vem Gata morena, vivo pra você dançar Siga aí Ui